Música E aí meus amigos, nos vamos de volta com mais um quadro musical de músicas modernas, músicas antigas, músicas de todos os tipos, de todos os gêneros. Vamos ver, hoje aqui nesse quadro musical, qual vai ser o artista e qual vai ser a música lembrada. Vamos ver, vamos ver, vejam no seu vídeo a próxima, o próximo artista que vai estar abrindo o nosso quadro. Vamos ver. Música 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 Bem meus amigos e voltamos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical e ficamos agradecidos com a sua participação e com a sua audiência. Obrigado e até mais. Música